Quem te vê sorrindo assim, não consegue imaginar As batalhas que você precisa enfrentar Muitos olham pra você e vejam sua opção Mas só Deus conhece a dor desse teu coração Quantos gemidos na madrugada Choro, aflito, alma cansada Mas não desiste, prossegue a caminhar Deus te dá forças para continuar Mas quando você caminha, Deus caminha com você Quando você canta, faz o inferno estremecer Vai valer a pena carregar Sua cruz e a fé guardar Neste mundo ainda o Senhor vai te honrar E quando você chegar no céu, Deus te dará A coroa que guardaria pra você Está Toda lágrima que nesse mundo o seu rosto Vai valer a pena Vai valer a pena quando Ele disser Você, 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 você Quanto gemido Na madrugada Choro, aflito Há uma cansada Mas não desiste Prossegue a caminhar Deus nos dá força Para continuar Mas quando você caminha Deus caminha com vocês Quando você canta a paz O inferno estendecer Vai valer a pena carregar Sua cruz e a fé guardar Nesse mundo ainda O Senhor vai te honrar E quando você chegar No céu Deus te dará A coroa aqui guardada Para você estar Toda lágrima De missões de dez dias Gideões é uma entidade missionária Com o compromisso de manter Mais de mil famílias Em quarenta e quatro nações Pregando o evangelho A eternidade revelará As milhares de almas já salvas Os Gideões realizam também Um trabalho social Mantendo escolas Orfanatos Orfanatos Leprosários Barco clínica E outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil Para evangelizar o mundo